Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a Su, do canal Bela Rosa Su. Eu vou mostrar para vocês algumas mudanças que eu fiz aqui. Se você gosta, já curta e se inscreva no meu canal. Então, aqui é a chegada do quintal do fundo, né? E aqui eu coloquei o meu lírio e há poucos dias eu mostrei para vocês que eu troquei de vaso, né? Olha como que ele já está lindo, maravilhoso. Aqui eu tenho a costela de adão, que ainda está feinha. Aqui eu coloquei essa folhagem. Aqui tem esse lindo Pectlantus. O meu mini deserto. Essa bela rosa do deserto está aqui por enquanto. Ela ganhou vários enxertos, até já está com botões para florir, alguns enxertos, né? E ela ainda não pode pegar muito sol, que tem uns enxertos que estão bem novinhos e ainda não pode pegar muito sol, que corre o risco de desidratar. E ficou assim. Olha, coloquei as minhas floreiras assim. Tem algumas aqui no chão ainda que não consegui organizar ainda. As minhas suculentas pendentes estão aqui. A imagem não vai ficar muito boa, porque vai ficar contra o sol. Aqui eu coloquei a minha lança. Olha como está o meu pneu de suculentas. Eu vou passar para o lado de fora para mostrar melhor. Olha só. Meu pneu de suculentas. Minha orelhinha de Shrek. E olha como que está esse pé de hibisco. coisa mais linda. Olha quantos botões que ele está soltando. Tem botões em todos os galhos. Há poucos dias eu mostrei ele, né? Que as formigas tinham cortado. Agora ele já brotou e está cheio. Aqui eu tenho esse pneu com cactos. Olha como que essa cristata está maravilhosa. Isso é um luxo, né? Agora, gente, olha só isso daqui. Olha só que graça. Coisa mais linda. Ela não é fedidinha igual muitos falam, né? Ela é muito linda. Está soltando vários botões aqui. Ela está com as pintinhas pretas. Eu não sei o que é isso. Deve ser algum fungo, né? Se alguém souber o que é, me fala aí nos comentários, tá? Aqui ficou a minha orelha de borro. Castelinho de fada. Olha só esse vaso que eu fiz recentemente. Eu coloquei essas 11 horas aqui na minha portulacária. Coloquei uma mudinha de lágrima de Cristo e o vasinho de suculenta. Aqui eu coloquei essa pendente. Tem gente que fala dinheirinho, outros fala barba de Moisés, mas eu não conheço ela por barba de Moisés. A barba de Moisés é a outra pequenininha, né? Também fala um dinheiro em penca, cabelo de negro, tem vários nomes. Aqui tem esse meu, minha casinha de cupim, que foi do meu desafio com objetos da natureza. E olha só a minha penteadeira. A minha penteadeira é diferente da penteadeira da maioria, né? Nas outras penteadeiras tem produtos de beleza. E na minha tem tectratos, tem essa suculenta aqui. Ai, esqueci o nome dela agora. Sempre quando a gente vai fazer vídeo, a gente esquece, né? Ela dá uma flor linda. Aqui eu coloquei essa, que também esqueci o nome. Aqui tem uma pitaia também. Eu vou colocar alguma coisinha aqui em cima, pra dar um charme. Aqui eu tenho mais um hibisco. E como não poderia faltar, né? Tenho aqui algumas rosas do deserto. Algumas já soltando flores. Olha só, esta flor está vindo com um defeito. Ela, então, significa que está faltando algum algum fertilizante, alguma coisa, né? Pra ela. Essa daqui também, soltando flores. E por incrível que parece, é da mesma cor da outra, né? E olha só, eu falo que não gosto muito de rosas do deserto. Mas aqui tem umas 70 aqui no fundo. Fora as que tem lá no quintal da frente, né? Olha só como que elas ficaram. Eu coloquei esse pallet aqui, olha. Três pallet pra colocar as rosas do deserto. aqui, né? Aqui, né? Tem o meu canteirinho de 11 horas. Agora é 8 horas, mas elas já começaram a abrir as flores. Daqui a pouco terá muito mais flores. Aqui ficou vasinho de suculentas. Aqui nesse pneu eu tenho esse asplênio, que eu amo essa cor dele no sol. E essa folhagem maravilhosa, eu não sei o nome dela, mas dá uma flor muito linda. E a minha paixão, que as suculentas, né? Não pode faltar. Olha só o meu pé de alecrim, que coisa mais linda. E esse aranto, olha só que graça. Ele amou esse pneu. Como eu disse, né? Eu não acertava com alecrim. E quando eu coloquei ele aqui nesse pneu, com bastante adubo orgânico, esterco bovino, ele adorou. Olha só. E aqui também eu tenho vários orelhas de burro, né? Aqui a minha arvorezinha mil cores, que a formiga cortou, está vindo. E nasceu um pezinho de mamão aqui e eu deixei. E eu gostei do resultado. Eu acho que ficou assim, bem espaçoso, né? Essa parte aqui. Se você gostou, me fala aí nos comentários, tá bom? Beijo grande no coração. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!